É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Espelho, espelho meu Existe alguém tão sensacional quanto eu? Ai, que saco Na real, na real mesmo eu me enjoei de mim É, sério Eu queria parecer uma modelo, uma popstar Uma artista de televisão, sei lá Ai, que coisa Eu preciso dar um jeito no meu visual Eu vou radicalizar, é isso que eu vou fazer É mesmo Mãe, mãe, mãe Não, não e não Pode até radicalizar Mas pintar o cabelo, não mesmo Ai, mãe Mas olha só, todas as gurias do colégio Estão pintando os cabelos Olha aqui, filhinha Por que só eu não? Eu não sou a mamãe de todas as gurias do teu colégio Eu sou a tua mãe E não quero que tu pinte o cabelo Infelizmente Olha aqui, Bete Assunto encerrado, tá? Tu podes cortar o cabelinho Usar trancinhas Chiquinhas Fazer rapinho de cavalo Coque Um passador Tudo o que tu quiseres Agora Tinta Não e não Não e não Ai, tá Ai, que coisa chata, tá Ai, por que que tu é minha mãe? Por que que não é uma outra pessoa que a minha mãe? Ai, por que que a gente não pode escolher? O que é que vai ser? Ai, dai-me paciência Ai, ai-me paciência Puxa Agora sim Ai, ficou muito legal Essa mecha colorida Ai, eu acho que ela combina comigo É, combina sim, claro Por que que combina? Porque eu sou uma guria moderna, né? Sim Decidida Ai, o que mais que eu sou? Deixa eu ver Ai, eu sou cheia de ideias também, claro E olhando bem até parece Eu tô parecendo uma Top model internacional Ai, ai Acho que as gurias do colégio vão adorar Mas E a minha mãe? Ah Uau Ai Essa menina não chega Mãe Mãe Ai, minha filha Que foi, mãe? Mas minha filha Eu falei Eu falei Tinta não Ai, calma Mãe, calma Pra que fazer todo esse escândalo? É o seguinte, ó Isso aqui não é tinta, tá? É só uma mecha colorida Presa nos meus cabelos Olha só Que bárbaro, né? E quando eu não quiser mais É só tirar e pronto Ah, querida Ai, que susto Filhinha, que susto Agora sim Eu vou olhar bem Pode olhar É muito legal É uma coisa sintética, mãe É muito legal Bem legal E ela cortou as pontas do meu cabelo, sabe? A moça lá, que é muito bacana E passou um super creme de tratamento E prendeu a mecha Não ficou bem? Ficou muito bem Filhinha Obrigada Tu estás muito bonita Sério? Te achou mesmo, mãe? Eu achei Ai, ai, dá um beijo Ai, querida, querida Ai, como eu gosto de ti, mãe Eu gosto de ela, eu brigo, mas eu gosto de ti Eu vou brincar com essa guria Sempre brincando em minhas coisas E não acho mais nada Ai, Turca O que você está fazendo no meu quarto, hein? Ai, que horror E o que foi que tu falou, hein, guria Que tu está bonita Bonita Olha aqui, ó Tu está horrorosa Parece uma bruxa É, parece uma bruxa E esse teu cabelo Parece um espanador Ai, cala a boca Olha aqui, ó E eu vou te dizer mais, tá? Tu não pensa, não Que eu vou sair contigo Para te levar no colégio Não vou pagar mico Só uma coisa, ó Quem não quer a tua companhia Sou eu e muito eu, entendeu? Ai, que saco Eu tenho um nojo de ti, entendeu? Ai, cala a boca Tu não entende nada de moda Que curimetino E sai já do meu quarto, tá? Sai agora Não saio Sai agora Não saio Não entende a língua portuguesa Agora Pare com isso Parei Ai, viu? Viu o que tu fez? A mãe brigar com a gente, tá? Olha aqui, mãe É culpa dessa agonia, tá? Eu fiz? Mas o que eu fiz? Eu não fiz nada Eu estava no meu quarto Ai, que saco Que injustiça horrível Ai, que coisa horrorosa Ai, meu Deus Eu botei uma triste choro de novo Ai Ei, minha filha Que bobagem Não, 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 não Ai, meu Deus Olha, o Tuca falou que eu tô horrível Ai, pá Não aguento Olha aqui, Bete Que bobagem, Bete E minha filha Esta é a opinião do Tuca Não é a minha E pode não ser a de outras pessoas Olha aqui, ó Quando a gente escolhe um cabelo Uma roupa diferente, assim Radical, como tu diz É, a gente tem que estar segura do resultado É E se sentir bem Isso que é importante É a gente se sentir bem Experimenta teu novo visual Ah E se não gostares Pronto Tira a mecha colorida Não há problema Está bem? É, tá certo Tá certo, mãe Tu tem razão É, sabe Eu vou fazer isso mesmo E agora eu vou encontrar as gurias E mostrar a novidade Obrigada, mãe Claro, vai lá Ah, filhinha Que linda Vai, vai, vai Isso mesmo Olha, olha Agora a menina tem que se sentir bem Com este cabelo novo, não é? De ser a ter trabalhado menos Ai Que coisa Tudo bom? E aí? Ai Eu vi de longe O quê? Que legal A mecha colorida do teu cabelo É mesmo? Ai, esse rosinha clarinho Ai, ficou tão bem Tão bem Tão bem, Bete Gostou, é? Ai, assim Tu não vai ficar chateada? O quê? Se eu te perguntar uma coisa Ai, pode perguntar Nunca fico chateada contigo Ai, eu posso fazer uma assim Parecida no meu? É, deixa eu pensar Pensar, pensar Pode, claro Ah, que legal Claro que pode Está demais Demais, né? Vamos encontrar a turma Vamos lá Vem por aqui Vamos por aqui Tchau, tchau Tchau